Marcelo, boa tarde. Você mais uma vez jogando pela Caio e dessa vez jogou um jogo muito duro, Marcelo. Uma das equipes mais que tem raça para jogar, Vila Pernambuco, mas vocês ganharam o jogo. Mas não foi fácil. Conta do seu gol aí e do jogo tão difícil que foi hoje. Boa tarde. Primeiramente, agradecer a Deus pela oportunidade de novamente voltar a vestir a camisa da Caio. E poder ser feliz nessa tarde de hoje, me abençoar com o gol e poder ajudar a equipe a sair com a vitória. Foi um jogo muito duro, um jogo onde a equipe da Pernambuco vinha liderando a competição, a chave da gente. E hoje era um jogo decisivo, um jogo de liderança. Quem pudesse ganhar, sairia na frente da liderança do grupo e graças a Deus a gente foi feliz. Deus nos abençoou em poder sair vitorioso e líder da chave agora. Obrigado pela entrevista e boa sorte para você e todo o seu time. Obrigado. Fica com Deus. Valeu.